Olá gente, estou aqui agora de tarde no meu quintal, que eu estava ajeitando umas plantinhas, né? Hoje não fizemos a bancada, porque Edinho foi na frioicultura, mas a esposa dele e o compadre dele, a comadre, e eu estou bem alegre, porque ele trouxe uma coisa linda para mim que eu estava querendo ter. E também desde já, quem for gostando desse vídeo aí, deixa seu joinha. Deixa seu joinha nas redes sociais, né? E vai lá no sininho, né? Na rede social, a gente não presta nada. E quero dizer para vocês tudo de bom, no Instagram, JoãoDinho35, tudo de bom para vocês. E um beijinho no começo. Eita! E quero apresentar aqui essa belezura que ele me deu hoje, trouxe para mim. É coração emaranhado, né? É. É coração emaranhado, é coisinha linda. Já está bem grandinho. Está vendo? A senhora pediu o quê? Eu pedi o rabo de serena, não foi? Tinha não, foi? Procurei, 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 não achei. Está aí falta. Os pessoal compraram tudo e não tinha mais. É coração emaranhado. É coração emaranhado. É, aqui ó. Vem para cá, senhor. Vem para cá. O senhor disse que também está com a novidade aí para mostrar aí ao povo. Lindo e maravilhoso, né? E pela sua cadeia eu vou deixar ele bem bonitinho e botar em uma cadeira. Olha aqui. Olha aqui, como é bonitinho. Porque o pai aqui está meio escuro, né? Sim. Já é tarde, né? É. Mas ele cresce mais. É, esse é o coração emaranhado. É. Entendeu? Está lindo e maravilhoso aqui. Bem bonitinho. Eu vou botar ele aqui e deixar ele no cantinho. E aqui eu não sei como é o nome dessa, né? Essa daqui foi minha, né? Minha nora que trouxe. Increíble. Trouxe para mim, a esposa de Dinho. E ele sabe o nome desse nome? Eu não sei o nome desse aqui. Tipo orelha de gato, né? É, eu tive uma orelha de gato, mas não é orelha de gato. Ele disse o nome dessa daqui. Eu sei lá, não perguntei não. Aí pronto, está linda e maravilhosa. Eu vou mudar ela. Deve ser algum tipo de calanchói, né? É. Isso é uma calanchói mesmo. É, orelha de não sei de que. Alguma coisa. Ela para baixo é bem errinha. Por debaixo. E ela em cima é bem marronzinha. Que nem uma colher de cobre, né? É. Mas é bonitinha. Gostei dela. Está feliz? Só não estou muito feliz porque não estou vindo na minha bancada ainda, né? Mas ainda bem que está, como é que diz, está estiado, né? É. Está estiado, está lindo e maravilhoso tudo por aqui. Dois dias já, gente, que não chove, viu? É. Dois dias. Já deu, meu Deus do céu. Já dei uma limpada na bancada por todo canto por aqui. Limpei tudinho, mudei as minhas plantas, tirei as folhas, velha. Mas chuva é bom. É, chuva também é bom. Chuva é bom porque enche o rio, né? Bota água para a gente. Mas já está tudo cheio, né? Já escolou uma barragem lá para a banda de Biseu. Sairé, não foi? Foi, para a banda de Sairé. Graças a Deus está todo mundo com coleta no Jossado, né? Milho. É. Agora pelo São João tem. É bonita, né? Amanhã nós vamos fazer uma pomonhinha para comer, né? Eita, pomonha. Um prato de canjica. É. Mãe está feliz? Estou, né? E dizer a você que eu não estou muito feliz também por causa dessa dor da coluna, né? É, está com a dor da coluna, né? Uma dorzinha na coluna. Eu tenho de vir na coluna. Quando me ataca nesse tempo frio, eu fico em tempo de não aguentar. Mas assim mesmo, estou andando. É. A gente também todo dia não tem saúde. É. Tem um dia que está doente, tem outro dia que está alegre, tem outro dia que está triste, né? E assim vai levando. Olha que comelinho, né rapaz? Mas é bonitinho, né? Olha. Eita, cadê Zito Ferro? Zito Ferro disse que tem uma novidade também, não foi? E é bem durinho, né? É. Eita, tira, que coisa minha linda. Zito Ferro disse que tem uma novidade também, né? Para mostrar também, né? É. Ô Zito Ferro. E aqui está a minha planta. Vem cá. Ô, já botei essa que está na bancada. Aqui, já estão ficando em chutinho já, né? Estão tudo lindinho, olha. Estão todas as terrinhas em chutinho, olha. Hoje eu dei uma bem, acho que por aqui tudo eu dei só nela. É, tudo ficando em chutinho já, olha aqui, como está ficando linda. Olha aqui, as minhas coisinhas, como está encheridinhas, tudo botando nas boquinhas. A Rosice é um filhinho. Botando nas boquinhas, as flores, né? É, é. Olha aqui, olha. E essa daqui, essa suculenta é diferente, essa daqui, olha. Não é? Não é, mas não é paraguaense não. É diferente de paraguaense, né? É, olha aqui, olha. Tá vendo? Mamilar, é como está bonita aqui, né? Olha ali a flor dela. É. É. Vem cá. Vem cá, agora eu quero conversar com o senhor aqui. O quê? Vem cá. As cachalas todinhas, tudo bem. Passa para aqui. Cadê o menor que o senhor disse? Vou tomar o menor. Agora faz mesmo. Tomar um gole. Como é? Cada uma florzinha que eu ganho, eu tenho felicidade na minha vida. Hoje eu estava cantando a Ana. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, cara não, rapaz. Hoje eu estava cantando a Ana de Goiânia. O senhor disse que quer mostrar a sua novidade também. A gente falando de seu do Vá, tudinho, aí eu peguei falando na minha planta. Aí eu disse assim a Ana de Goiânia. Na chuva, matou meus cactos, quase tudo, meus cactos. Aí Ana de Goiânia disse que foi. Eu digo foi, é, quando eu pegava no cacto, que ele estourava assim na minha mão, que saía aquela gole, me dava vontade de chorar, eu chorava. Ana de Goiânia, misericórdia, dona Severina, por causa de uma planta, eu digo sim. Chorei por causa da planta. Ela disse, foi a que eu vi, viu? Faz pena, né? Faz pena, as bichinhas tudo tão bonitinhas, né? É, vem, pai. Olha, Zito Ferro, senhor. Olha. Olha, minha gente, Zito Ferro. A novidade, Zito Ferro, olha. A novidade, eu ganhei esse... Iphone. Esse celular. O Iphone 7. É. Ganhei, tô bem satisfeito, faço comprar o chip. Olha aqui, gente. É daquele... Já pega internet tudo? É. Olha, tá vendo? Não, pega não. É o que mesmo? Tem uma técnica, nem queria dar os números. Tem uma técnica. Aqui é os números, olha, pra ligar, olha. É. Foi a menina, a neta dele. Chegou, ganhou um, né? Ganhou um bom, né? Ganhou um bom, né? Ganhou um bom, né? Ganhou um bom e esse daqui tava... A gente tudo ganhou um presente e hoje. Foi ela que ganhou de um velho que mora lá no Barronouco, é avó dele também, o avô dela. Que ela é de que é avô. Ah, mas é não. É não. Aí pegou e deu esse telefone pra ela, tava lá, né? Aí, aquela menina chegou e disse... Oi, Arrim, pra que tu não dá aquele telefone na seuzito? O iPhone, tá ligado com o iPhone. Aí, você escreve aqui e presta. Botou no carregador a noite todo dia, não carregou. 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 Tá carregado. Não, carregou. Tá carregado. Carregou. Carregou. Agora eu vou comprar a bateria, a bateria não, a... Oxe, a bateria. O chip e o carregador. Sim, o carregador. E pra falar no zap, né? É, pra falar. Não, mas ele pega o meu. Mas, Arrim, disse que ela... Estragado, o Instagram. Estragado. Estragado. Sim, estragado. Estragado, né? E Arrim, disse que ia faltar lá com três pontos só. Foi, mas pega. Pega? Três pontos só que tava. Pega mesmo. Pega, ele tá bonzinho. Ah, Maria, ninguém tá vendo não. Toca, ninguém vê. Cadê? Mostra aí, mãe. Mostra aí ligado aí pro povo. Eu tô pegando ele, rapaz. Nem assim, não. Olha aqui como ele pegou aqui. Pega não, senhor. Não, que ele tá... Acendeu. Tá vendo? É, é. Mas ele tá sem o breguesso. Hoje sem o breguesso. Sem o carregador, né? É, ele tá assim. Eita, cuidado não é isso. Presta três ovos, um dentro do mato. Ovo de lambu. Ah, já tô mangando o meu celular. Olha. Três ovos dentro do mato. Um roxo. Um rosa. Olha, é mesmo. Olha aqui, tá vendo? Dentro do mato. Ele mostrou que ele pega o pegamento, tá vendo? É. Ele é bonzinho, né? Aí. Só isso mesmo? Só, só isso aqui. Muito bom, né? Tá aparecendo o vídeo já. Olha, Helena. O inóquia. Inóquia. Olha, é do bom, o inóquia. É. Do tempo antigo. Mino. 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 Mino normal. Mino normal. Mino normal. Sei, não. Ele tá telefondando pra mim. Mas daí tu vai telefonar pra todo mundo? Não, mas eu vou mesmo. Pouco pra o cip, bolo. Zito Feira tá feliz. É? Zito Feira tá feliz com o presente. Não, eu tô. Graças a Deus, eu tô. É. Coisa de bom coração dele. Não é? Graças a Deus. Pior era... Eu vou ver se tem um. Tem não. Pior é aquele que seu biblioteco... E a máscara? E a máscara daqui. Olha, tá vendo? No bolso direto. No bolso. Tá vendo aí? É, mas não é no bolso não. A máscara é pra andar no rosto. É, é. Não é e tal. Vânia. Vânia de Zeca. Tá doente. Pum. Vomitando. Dô de cabeça. Ó, Maria. Febre. Diz que tava riada. Até agora, de tarde. Aí eu digo... Pronto, gente. Já vamos terminando por aqui esse pequeno vídeo, né? Só foi pra apresentar as plantinhas que eles fizeram pra mim. Eu tô muito contente. E dizer a vocês. Barco pra frente, vamos sair dessa, né? Isso. Se Deus quiser. E tudo de bom pra vocês. Vai lá no Instagram, joandinho35, no nosso canal, né? Dinho Gravatar. Vai lá, gente. Dá no dedo pra arriba no nosso Instagram. E vai lá no sininho, né? É. Aperte lá. Que eu rio. E tudo de bom pra vocês. Deus aborçando a todos. Sim. Contrei a todos vocês. E tira essa mazentada. Sim. Majestada pra fora, pra longe. Majestada. Sim. Essa... Diga, agora eu tô aprumado. O meu sapo. Eu tô aprumado. Agora eu vou assistir 21 horas. É. Não. Eu não sei se esse tem. Esse tem não. Não tem não. Esse tem não. E assim mesmo. E tudo de bom pra vocês. Um beijinho. E a sureia de gato. E a sureia de gato é pra vocês. Linda e maravilhosa ali no fundo do meu coração. Ofereço pra todos os meus inscritos. Pra os que vão se inscrever, né? Isso. E vão lá. Nas redes sociais. E vai lá no sininho. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Deus que vem. Tchau. Tchau. Muito obrigado, né? Vamos lá. Não sigam nas nossas redes sociais. Vamos lá. E um abraço pra todo mundo. Senta o dedo pra arriba no nosso Instagram, né? É. Como é o nosso estragado, pai? Bota no Instagram. Como é? É? No Instagram. No Instagram. Todo mundo, né? No Instagram. Estragado. 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 O Chico. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Deus que vem.